E aí, meus loucões e louconas desse Brasil? Tá frio, né? Tudo bem com vocês? Não, eu juro pra vocês que esse tema é pedido pra mim, tipo, desde que eu me conheço por gente, antes de eu ter, eu fico louco, me pediam esse tema. Pra vocês terem noção. E aí, meus queridos, eu pergunto pra vocês, amizade colorida dá certo? Bom, pra quem não sabe, amizade colorida é basicamente quando um garoto e uma garota se pegam quase sempre, ou sempre. Mas o diferencial é que eles se pegam e falam que são só amigos. Tipo, pra todo mundo, não. A gente é só amigo, só amigo. Amigo, tamo ficando aí, mas é amigo. Não, ok, são amigos mesmo, porque eles não querem assumir nada além daquilo. E eu vou falar pra vocês, ótimo, se os dois estão contentes desse jeito, ai, pegam aqui, um aqui, não devo satisfação pra ninguém, foda-se, ok, perfeito. E amizade colorida pra um homem é ótimo, né? Tipo, não, eu pego minha amiguinha colorida aqui, dou umas britoquinhas, e depois vou lá, pego quem eu quiser, não preciso dar satisfação, e assim vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, mas não vai tanto assim, não. Porque, meus queridos, esse pegar quem quiser, fora da pegação ali entre a amizade colorida, é onde tá a merda. Pega quem ela quiser, pega quem ela quiser, não, aquele ali não, não, esse não pode, não, 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 vem aqui, não. E isso, meus caros, amizade colorida, pegar quem quiser, e depois pegar a amiga colorida, e ninguém deve satisfação pra ninguém, dá merda. Porque, velho, se não dá merda, vocês precisam tá muito bem resolvidos entre si, não ter ciúmes nenhum, vocês precisam tá, tipo, esse é o gráfico amoroso da população mundial. Lá no topo são as pessoas bem resolvidas, aqui é tipo a gente, tá todo mundo aqui, você precisa tá aqui no topo. Você é super bem resolvido, então tá bom, fecha o vídeo, eu vou embora, vou tomar um café, né? Ou vai dizer pra mim que você gosta de pegar uma garota, e logo depois ver aquela garota pegando outro cara, e você assistir ela pegando outro cara, você gosta? Tipo, passa a minha saliva pra ele, gostoso, vai, sua safada. Isso. Não, você não gosta, eu não gosto, ninguém gosta disso, então pronto. E pra mim, cara, na minha opinião, amizade colorida é o mesmo princípio disso. Você, tipo, não tá vendo quem a garota tá pegando, mas você não pode perguntar também pra ela, ô, você tá pegando o cara? Porque ela não te deve satisfação, você não deve satisfação pra ela, então foda-se quem ela pega. E você, eu sei que você fica intrigado, não fica tipo, puta que pariu, ela tá pegando ele mesmo? Não posso botar pressão porque a gente não tá namorando. Não posso botar pressão porque... Então por que eu não pedi em namoro, caralho? Hum? E eu vou falar pra vocês, no fundo, no fundo, todo mundo tem um pouco de ciúmes. Ah, não, eu não sou ciumento. No fundo, no fundo, você é. Todo mundo é, não tem como falar que... Ah, não sou, não sou. E quando você tem uma amizade colorida, você não pode demonstrar que você tem ciúmes porque... Não pode. E vai dizer pra mim se não é assim, quando você beija alguém, não numa balada que você beija e foda-se, nem sabe o nome da mina, mas quando você beija alguém, tipo, uma pessoa que você conhece, você não cria um certo laço com ela, tipo, você conversou com ela, você sabe quem é a pessoa. Quando você beija alguém, impossível você não criar um laço mais forte do que amizade com aquela pessoa. E no caso de amizade colorida, além de pegar a pessoa, você também é amigo da pessoa, ou seja, vocês falam assim, ah, vamos se pegar sempre que der vontade e foda-se, né? E, cara, beijar é bom pra caralho, não é? E a vontade de beijar sempre aumenta. Você tá com uma mulher, a mulher tá com um homem. Se vocês liberaram essa portinha do beijo, tipo, ah, pode beijar, vocês vão se beijar, não vão? E essa vontade vai aumentando. E, cara, vem cá, beijar pra caralho, ficar beijando, 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 não é coisa que amigos fazem, né? Porque se eu quero beijar, eu não vou jogar futebol com os amigos, eu vou beijar. Vocês entenderam? E amizade colorida é isso, cara. Tipo, ela sempre vai ter uma hora que vai quebrar de um lado ou de outro. A corda vai estourar, você querendo ou não, do lado da garota ou do cara. Quem se apegar primeiro, quem quiser alguma coisa mais boa primeiro, se fode. Ah, então vai me dizer que você já viu alguém que você conhece, tipo, conhece pessoalmente, falando assim, ah, não, só minha amiga, amizade colorida, eu pego aí, quando dá vontade, nós se pegamos, e depois cada um segue seu rumo, é minha amiga, é minha amiga. Você já viu um cara falando isso durante um, dois anos? Você já viu? E depois desse ano, dois anos, a pessoa ainda continua amiga daquela pessoa que ela tava com uma amizade colorida, pegando ela. Tipo, a amizade continua igualzinha como era antes, igual, 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 sem se falarem, rirem juntos, e é, 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 não. E eu vou falar pra vocês, o que é estourar a corda de um lado ou de outro? É quando você quer levar sua amizade colorida em diante, tipo, pedir em namoro, ou assumir que vocês têm realmente algo pras pessoas, pros amigos, e a sua amiga colorida, ou seu amigo colorido, não quer. Aí você fica o quê? Bravinho ou bravinha, ah, você não quer, vai se fuder. E a partir do momento que você toma um não, vamos continuar como tá, é melhor pra ninguém se machucar, porque assim é legal, a gente se pega quando dá, e cada um segue sua vida, não quero nada sério. Quando você toma um não, desse tipo que eu falei pra vocês agora, é como se ela tivesse pegado tudo que você sonhou e pensou que poderia acontecer e fizesse assim, ó, Hadouken! Tipo isso, ela fez um Hadouken na parede de todos os seus sonhos e, puf! E você, depois desse não da garota ou do garoto, você simplesmente não quer mais pegar o garoto, a garota, enfim, você além de ficar bravo com a pessoa, você meio que desiste de pegar ela, a amizade fica meio assim na corda ban, porque você tá meio emburrado ainda, não é mesmo? Aí só o tempo vai curar e o tempo cura e você se distanciou enquanto o tempo tá curando a ferida, não é não? Ou seja, ao invés de perder uma amizade do caralho, pensa bem antes de botar a cabecinha de baixo pra pensar com você na hora de dar aquele beijo que pode desencadear em um monte de merda e você perder a amizade da garota. E a garota também, pensa bem antes de dar um beijo naquela hora que o garoto tá super bonito, cheirosinho, você fala assim, nossa, quero beijar ele. E isso também pode desencadear em um monte de merda e você perder a amizade dele. E o que é mais importante? Uma amizade foda pra caralho pra vida inteira ou, mano, num período de vida foda que você vai lembrar pra sempre ou dar uns beijinhos na garota, a pipazinha levantar, a garotinha ficar molhadinha, ai como é bom beijar ele e depois de alguns meses acabar. O que que é melhor? Me diz. Ah, você fala pra mim. E pra finalizar, eu vou falar aqui pra vocês, na minha opinião, amizade colorida só dá certo se nenhum dos dois se apegar. Tipo, vocês tem que tá muito bem resolvidos com vocês mesmos e que se ela pegar outro cara, você não vai ligar e se você pegar outro garoto, eu confundi esse bagulho. Calma aí, se o cara pegar outro cara e o bagulho é louco. Pera aí, vamos lá. Ok, ele pode pegar pros garotos e eu tô nem aí. Seu coração fala o quê? Se ele falar ok também, é nóis, vocês podem ter uma amizade colorida. Mas se você acha que você vai se apegar, pensa bem antes de dar o primeiro beijo e fuder tudo depois. Fechou? Tchau. Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir eu vou de Marte até a lua, e cru então meus loucões e loucóis. Esse foi o... Se você gostou desse vídeo e não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo, você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente aí no seu feed de inscrições. E se você realmente gostou desse vídeo, dá seu like aqui embaixo que ajuda pra caralho na divulgação, já compartilha no seu Facebook e no seu Twitter. Posta no mural daqueles seus amiguinhos que estão de amizade colorida e eles vão entender a indireta, fechou? Já tá me assistindo pelo Facebook? Então dá um curtinho aqui embaixo, já compartilha do outro lado, já tá logado mesmo, não é mesmo? Beijo do louco, até quarta-feira no Dá Pra Viver de Comer ou sexta no Épois da Semana ou sábado no Caio na Net ou no próximo domingo no próximo vlog. É nóis, bom final de domingo, é isso aí. Uou! Música